Fala pra gente quem você tá vendo e o que é que ele representa. Superman. Que vai atrás de seus objetivos. Apresenta um homem muito corajoso. É força, vitória, esperança, produtividade. Ai, se tivesse várias pessoas como ele. Homem-Aranha. Homem-Aranha também é um defensor da humanidade. Outra pessoa incrível. Perseverança de sempre vencer. Guerra, vitória. E boa verdade. Mulher maravilha, eu. É uma mulher forte que vai defender os mais necessitados. Poderosa, vencedora. Nós mulheres, que a gente tá precisando de mulheres assim. Meu tudo. Minha vida. Minha mãe. Minha mãe. Eita, mulher guerrilha. Minha mãe representa hoje pra mim o tudo. Sem ela, ela é o teto, ela é o céu, ela é o chão. Minha mãe, meu pai, meu tudo. Minha vida. Eu sou hoje graças a ela. E antes da vida que eu levo hoje, dentro do grupo Rede Compras, da minha faculdade, ainda eu devo tudo. O mais importante que ela ensinou. Sempre ter dignidade e ir atrás de seus objetivos. Minha filha. Foi a coisa mais maravilhosa que eu tenho. Apesar que foi muito difícil eu conseguir engravidar. Ai, a sensação é uma coisa maravilhosa. Ali não tem nem como explicar. É maravilhoso. Minha mãe, meu filho. É minha joia rara, meu filho, Salomão. Por ele que eu estou hoje, trabalhando, perseverando, fazendo faculdade. Foi ela que me ensinou desde o início a ser uma pessoa honesta. As coisas não eram como hoje. Era muita dificuldade, então eu acordava logo cedo para vender tapioca. Mas supera-nos, graças a Deus. Pode levar. Para todas as mães, eu desejo um feliz dia das mães muito especial, com muito amor e muita alegria no coração para todas. Ai, que surpresa. Porração. 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 Porração.